isso aqui é prato cheio para as cobras nessa época do ano que é calor e também, todo mundo sabe quem é produtor de bananas que nós temos a armadeira, que adora sujeira então ela vai estar aqui dentro, nessa sujeira aqui então se você tem um pomar nesse sistema pessoal, de bananas limpe ele, não só por uma questão estética, mas por uma questão de segurança sua e da sua família eu sei que muitas pessoas aí tem no meio rural crianças e adolescentes ajudando às vezes nos afazeres da roça e isso aqui é prato cheio para acidentes com cobras peçonhentas e também com as aranhas armadeiras que são extremamente venenosas pessoal, hoje estamos aqui visitando uma plantação de bananas no sistema de agrofloresta então vocês que acompanham o canal sabem que eu cultivo bananas em casa e dou dicas de cultivo caseiras então aqui é um cultivo mais a nível rural e hoje eu vou mostrar para vocês essa produção no sistema agrofloresta que não está dando certo e vou tentar passar com o conhecimento que eu tenho dos anos aí de agricultura e do conhecimento adquirido no dia a dia aí, plantando e cultivando com os acertos e os erros tá bom pessoal? vamos chegar aqui perto de uma torceira mais jovem então o sistema de agrofloresta é assim mesmo, é um sistema mais natural então quem sabe não está acostumado com o meio rural que mora em casa, apartamento vai estranhar, vai dizer que isso aqui está uma anarquia realmente é um pouco mais sujo que o cultivo caseiro mas aqui nós já podemos ver um erro bastante grave essa aqui é uma família de bananeiras nós temos brotações novas surgindo aqui no meio o corno dessa aqui está se desenvolvendo, ela está subindo vai dar uma bela muda aqui nós já temos uma mais inclinada uma mais reta aqui no meio então para quem produz aí dar preferência sempre para as mais retas e as inclinadas você pode eliminar, cortar e eliminar tá então aqui, todo o sistema que falta aqui é de limpeza remoção das folhas manejo das mudas aqui pode ser removidas várias mudas aqui para permitir o desenvolvimento das que você quer, das que você tem preferência tá, então vocês podem ver que nesse sistema nós podemos selecionar as mudas mais bem desenvolvidas para produzir cachos maiores e aqui uma dica bacana pessoal, tá, terras pouco adubadas como é o nosso caso aqui se você deixar a toceira crescer de forma desordenada sem selecionar nenhuma muda e deixar todas elas se desenvolver o que vai acontecer é o que eu vou mostrar agora para vocês é isso aqui pessoal, o que vai acontecer é cacho pequeno cacho doente vocês podem ver que ele já está até inclusive amarelando vou botar bem pertinho aqui tá, então cacho com uma, duas penquinhas michuruca o coração caiu acho que por conta, pelo aspecto tá, tolceira suja bastante suja com falta de manejo você tem aqui uma muda jovem, bem reta bem desenvolvida, mas com um excesso de palhada sobre ela o que impede ela de se desenvolver tá, então aqui falta manejo falta seleção e lá em cima a mesma coisa temos um outro cacho com uma, duas, três penquinhas o umbigo, o coração ainda produzindo alguma coisa temos as abelhas nativas aqui sem ferrão polinizando mas um cacho muito pequeno e por que que isso acontece? falta de manejo aqui seleção das mudas solo pobre nós temos um solo bastante pobre em nutrientes vou tentar mostrar pra vocês aqui é um solo mais arenoso e um solo arenoso com uma carga grande de mudas numa tolceira então aqui você tem três, quatro gerações aqui se desenvolvendo inclusive bananeiras que já deram cacho o cacho acabou caindo e não foi manejado isso tudo leva a improdutividade leva o produtor a entender que banana não dá lucro não gera resultado e a desistir da atividade olha aí pessoal o que eu tava dizendo essa é uma bananeira que o o cacho já morreu ela deve ser cortada eliminada eu costumo cortar aqui em cima você pode fazer o mesmo desde que maneje de uma forma conjunta mantendo todas as tolceiras bem limpinhas removendo as folhas botando na base desde que não tenham doenças picando e fazendo matéria-prima pro solo isso é importante então aqui o básico o básico que seriam tirar essas folhas da base aqui isso aqui não foi feito pessoal e aqui tá o resultado então a pessoa perguntou tá por que que eu não tô conseguindo produzir banana o que que tem de errado com o meu bananal o que que eu posso fazer pra produzir mais pessoal então quem já tem um pouco de noção aí já sabe que a falta de limpeza é fundamental pro insucesso você com certeza faltando com o teu manejo de limpeza básica aí vai ter insucesso esse tipo de coisa só traz prejuízo pra quem tá produzindo banana aí e ocupa uma área aí da tua propriedade que fica improdutiva tá mesma coisa lá outro cachinho aqui tá cacho pequeno também falta adubo falta manejo falta condução das mudas isso tudo traz muito prejuízo e desânimo pra quem tá começando seja num sistema de agrofloresta como esse ou seja produzindo em casa mesmo tá as dicas de manejo que a gente fala no canal elas valem não só pras produções caseiras mas também pras produções em maior escala esse vídeo hoje eu vim numa propriedade então pra mostrar pra vocês que mesmo você tendo uma grande extensão de terra várias mudas você não tem sucesso quando não produz de forma adequada então os pontos principais e nós temos todos esses passos já ditos em outros vídeos que eu vou deixar na descrição desse também um vídeo no primeiro comentário diz respeito a adubação bananeira gosta de água bananeira gosta de adubo bananeira gosta de sol bananeira odeia frio bananeira odeia ventos então a agrofloresta vem pra fechar esse ciclo e favorecer o desenvolvimento das plantas e da bananeira também tá agora se você não manejar com um conjunto de ideias você não vai ter sucesso não é só plantar e esperar o cultivo é uma série de fatores que vão fazer você ter sucesso ou ter fracasso aí na sua propriedade e uma delas sem dúvida nenhuma é a falta de manejos que vai fazer você desanimar e deixar de produzir bananas manejos básicos como esse daqui que estão faltando nesse bananal devem ser sempre feitos aqui nós já temos uma penca pequenininha indicando que não vai mais haver formação de pencas nós devemos providenciar o corte e a eliminação do umbigo ou do coração corta logo ali embaixo aí deixa apenas a partir desta penca menor certo? isso aqui vai favorecer o enchimento do dedo da banana pode estar caçando tatu aí toda a tua muda ela deve estar limpa na base mesmo num sistema de agrofloresta você precisa manejar a tolceira olha aqui o que que faltou pessoal aqui o cacho acabou morrendo no pé mesmo pode ter entrado alguma doença que esse pé aqui já deveria ter sido removido então façam isso pessoal vocês tem uma plantação de bananas aí na sua casa seja para nível de consumo próprio ou a nível industrial a limpeza é o principal objetivo de vocês limpar o bananal é uma das principais metas bananal sujo é sinônimo de entrada de doença e aí quem sabe acompanha aí o canal sabe que eu recomendo particularmente o corte após a bananeira ter dado o cacho nessa altura daqui nessa altura aqui em cima eu recomendo isso aqui isso aqui vale para as produções caseiras a nível de escala maior é óbvio que se torna um pouco mais complicado mas é possível? é porque assim você pode cortar nessa altura aqui e continuar fazendo o copinho para a broca não entrar corta ela reto aqui faz o copinho para deixar sempre um acúmulo de água na ponta e a broca não vai se desenvolver dentro do tronco da bananeira certo pessoal? cortou a bananeira pode esparramar aqui no sistema de agrofloresta na volta sem problema nenhum cada caso é um caso pessoal essa bananeira aqui ela já é velha e está doente ela está com marcas de doenças então nesse caso eu sugiro que você elimine ela aqui embaixo corte ela até o talo e elimine ela do teu bananal e de preferência não coloque as folhas dela aqui na volta na base remova ela para distante da tua plantação o que muita gente não sabe pessoal é que a banana depois que ela largou o cacho indiferente se você conseguiu colher ela ou não essa bananeira aqui não vai mais dar outro cacho é um mito achar que essa bananeira vai liberar outro cacho o que você deve fazer com essa banana com esse pé de banana você deve cortar cortar e eliminar da tolceira tá bem bom pessoal o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso é de que mesmo num sistema de agrofloresta você precisa de manejo para ter cachos grandes bonitos e colher como nós na nossa plantação caseira um cacho com 44 quilos e várias pencas de banana isso quer dizer que se você se dedicar mesmo num pequeno espaço você vai ter sucesso e produzir muita banana para você para sua família e para os passarinhos aí da sua casa também certinho gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quem não é inscrito se inscreva ative todas as notificações se gostou do conteúdo deixa aquele joinha você que já é nosso inscrito aquele like na confiança um abração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau